Agora, olha, é preciso planejar sempre, né? No quadro Carteira Assinada de hoje, vamos falar sobre aposentadoria privada. É aquela que você se associa espontaneamente e que servirá como um complemento de renda no futuro. Saiba que essa modalidade é super válida, mas ó, é preciso começar cedo. Você já está pensando na sua aposentadoria? Está se preparando? Para falar a verdade, eu estou pensando em alguma forma de investimento, né? Futuramente. Porque como nós já sabemos como está a nossa previdência, a melhor forma agora seria investindo mesmo. Se a gente depender do governo, a nossa aposentadoria vai demorar muito tempo ainda. Está muito difícil de chegar. Vou trabalhar muito até lá registrado para poder ter uma aposentadoria. Eu estou bem por fora ainda, ainda não pesquisei nada sobre o assunto. Uma pesquisa apontou que seis em cada dez brasileiros admitem não estar preocupados com a hora de aposentar. Segundo o levantamento, apenas 41% das pessoas têm se preocupado com essa fase da vida. Entre os principais motivos que as pessoas não fazem nenhum plano de previdência, mais de um terço das pessoas alegaram não sobrar dinheiro no fim do mês. Para essa economista, é muito importante pensar na aposentadoria e o quanto antes a pessoa fizer, melhor. É sempre importante as pessoas começarem a pensar numa previdência privada. A previdência privada é um investimento financeiro. Então você pode fazer com valores menores, você pode fazer com valores maiores. E também você não precisa estar preso ao fato de que você já tem uma previdência pública. A previdência privada é uma poupança. Então por isso é importante as pessoas começarem a pensar desde já. A dica é começar desde cedo, assim que começar a receber o primeiro salário. Separe uma parte desse dinheiro para investir. E quanto mais tempo você deixa lá, maior vai ser o teu rendimento. E também maior vai ser depois o teu capital a resgatar ao final do plano. Nos bancos e cooperativas de crédito, tem aumentado a procura por planos de previdência privada. Ainda mais por causa da reforma da previdência. As pessoas têm muita dúvida. Então hoje eles estão buscando as cooperativas e os bancos mesmo atrás dessa previdência privada. Porque tem interesse. Bastante. Qualquer pessoa pode abrir uma previdência privada. Só que hoje é importante mais para as pessoas mais jovens. Porque hoje uma pessoa com 50 anos de idade, por exemplo, já tem que deixar um aporte muito grande do seu salário para ser interessante no futuro. Depois de muita pesquisa, a Larissa foi uma das pessoas que fez a escolha por uma previdência privada. E está satisfeita com o plano que escolheu. Eu escolhi pela opção privada, pela escolha do meu trabalho mesmo. Porque eu acredito que ser autônoma e empreender é a melhor opção hoje. Porque o mercado, da forma que está, eu acredito que se eu fizer por mim mesma, eu vou ter um resultado através do meu trabalho só.